Olá turma, aqui estamos de novo, um novo semestre, começando uma disciplina que é bem interessante, é uma disciplina que apesar da sua extensão, traz assim muitos ganhos em termos de compreensão do mundo e dos fenômenos que nos cercam. Eu quero inicialmente desejar a todos vocês um excelente semestre, dar as boas-vindas a todos vocês, parabenizá-los por terem tido sucesso em Física 1, tá certo? E assim, me dispor desde já a ajudar em tudo que for necessário, tá? Nós temos o AVA, eu peço que vocês vejam, acompanhem, verifiquem, vasculhem o AVA, tem muita coisa interessante, não deixem de ler o que foi postado, o que está lá, os documentos, principalmente a questão do cronograma, a questão do plano de ensino, enfim, dos documentos que são basilares, que são assim, sumamente importantes para a nossa disciplina, tá? Eu quero desejar a todos vocês muito sucesso, não só em Física 2, como em todos os outros componentes que vocês estão cursando atualmente, ok? E assim, assistam, logo depois desse vídeo, um outro vídeo que eu preparei com informações gerais a respeito de Física 2, tá? Eu acredito que vocês vão tirar suas dúvidas, vocês vão entender o funcionamento, como nós planejamos a disciplina, as características dela, tá certo? E mesmo assim, em caso de dúvida, se ainda persistir alguma, ponham, utilizem o AVA, tá certo? No fórum de dúvidas, digitem os pontos que não ficaram muito claros e tal, para que nós possamos ajudar vocês desde o início, ok? Então é isso, bom semestre para todos vocês, muito sucesso, muita força e um grande abraço a todos.